Olá, eu sou o Gilvan, da terra do meu canal, Abelha Esprema Catilha, pessoal. Retrospectiva da semana, número 13. Então, o primeiro vídeo foi o comportamento da abelha breca que fizemos essa semana, tá? Mas antes eu vou pedir para você assinar o canal, por favor, compartilhar o vídeo, deixar o seu jóia, tocar o sim para receber outros vídeos. Então, vamos lá. Ali eu mostrei, foi um enxameamento, uma revoada de princesas, domingo da semana passada. Eu mostrava, era a quarta vez que isso aconteceu, era a quarta vez que aconteceu, estava acontecendo e observamos ali muitas abelhas saindo de uma única caixa, incrível nisso, porque tem mais cinco caixas, são cinco colônias, na verdade, mais quatro caixas, são cinco colônias total, aconteceu isso. Bom, outro vídeo foi madeiras para caixas, como eu explorei, diferentes tipos de madeira, inclusive, eu ganhei uma caixa essa semana, quer dizer, ontem, lá em Jardim, ainda vou postar o vídeo, do caso, é a caixa de uma planta chamada feijote, difícil de encontrar, é, no pé da Serra Dora é que tem, ele encontrou lá umas que estavam treinando uns estacos, os morões para o rapaz, encontrou lá e fez umas caixas, caixas Santos, essa é a coisa da caixa Santos que você consegue fazer com muito tipo de madeira. Um outro vídeo que eu postei, logo em seguida, foi na terça-feira, já está aí no meu ninho, e aí? A questão da já está aí, está aqui, ela vai ficar aqui temporariamente, aqui já está ficando meio um hospital, ou meio uma pousada de abelha, daqui a pouco ela vai para o criador definitivo, de fato, vai para outro local. Na quarta-feira, jornal do ABC, no qual, mais uma vez, eu explorei a questão da identidade, gente, eu tenho identidade, não precisa ficar imitando ninguém, não faço igual a ninguém, em termos de canal, é totalmente diferente, não tenho nada contra, não respeito ninguém, nunca viu o que está sendo comentários, com muita gente brigando contra os pessoais dos outros canais, coisas que vêm para mim, sinceramente, teve um cara aí que queria que eu fizesse um monte de coisa, digo não, até brinquei com estrangeirista, até porque eu sei um pouquinho de inglês, tá? E ainda preciso aprender outras línguas, ainda vou aprender, quer Deus, até os 100 anos eu aprendo, tá? Bom, outro vídeo foi perguntas e respostas, no qual eu respondi, e já perguntei um monte para essa semana, só que essa semana a gente tem uma quantidade enorme de vídeos, eu gravei uns vídeos que estão gravados, só vou editados, vídeos bem interessantes, vídeos bem legais, tá? Vai ter um vídeo sobre aves, não sou apicultor, mas é um processo bem amador, mas é um vídeo interessante, dá para vocês acompanhar, vale a pena acompanhar, tá? Na sexta-feira eu postei um vídeo sobre enxerto de crias em colônia fraca, e aí eu mostrava, até gravei algumas coisas, se eu faço um vídeo futuramente, e mostro essa abelha, como é que ela está desenvolvendo agora, sei que morreram muitos zangões, elas mataram, na caixa, está lá a bagaceira, mas vou mostrar isso. E por outro, no sábado, nesse último sábado, eu postei um vídeo na terra do mel, tudo é fantástico, de fato, uma coisa interessante, vai ter um vídeo bem interessante, que eu vou estar explorando, é um vídeo de uma abelha branca, muito interessante esse vídeo, vai lá para vocês verem, então, a retrospectiva da semana, se a gente for pensar mesmo, foi isso, eu tenho feito esse quadro, tenho falado sobre os vídeos que eu posto, e aqui, de uma maneira didática, eu estou deixando o link, de todos esses vídeos, para quem quiser, é só ir lá, buscar, clicou no link, já tem lá nos comentários, do vídeo, eu estou deixando esses links, mais uma vez aqui, agradeço a você, que acompanhou o canal, chegou até aqui, você que já é inscrito, parabéns, você que não é inscrito, está na hora de você se inscrever, espero a sua inscrição, toque assim, para receber outros vídeos, deixe o seu like, e até o nosso próximo vídeo, beleza? Beleza?